Fala galera, beleza? Aqui é a Crisei Santos, vamos que vamos para mais um vídeo? Deixa aquele like, inscreva-se, ative o sininho. No sininho você colocar lá para assistir todas as vezes. Tudo que aparecer você põe lá, notificação para você estar assistindo tudo. E outra, tem o nosso Instagram, o meu Instagram, rdkpinturasoficial. O link está aqui na descrição. É stories todos os dias, contando da minha vida, mostrando as obras. É muito mais coisa do que aqui mesmo no canal. Porque eu venho aqui para fazer um tipo de conteúdo. Agora lá no Instagram não, é diferente. Eu entro na obra, eu filmo, eu pego a obra nova, eu mostro a filmagem da obra nova, mostro o que está acontecendo, mostro tudo o que está acontecendo dentro das obras. Então se você quiser saber mais sobre a minha vida, mais sobre as obras, o que vai, pode ir lá no Instagram, rdkpinturasoficial. Você entrando aí no primeiro link aqui, você vai entrar aí e vai fazer parte lá, seguir a gente lá e ver o nosso dia a dia. Agora aqui, a gente está no segundo vídeo. Na verdade, dei um fundo aqui. Olha aí, está prontinho. Olha aqui que show que ficou. Aqui está prontinho. Prontinho agora para receber o marmorado. Como eu tinha falado para vocês, eu vou responder algumas perguntas aqui. E vocês deixem só a dúvida aqui, porque as mais, assim que eu ver, que é mais necessário, eu vou responder aqui para vocês, para estar ajudando vocês. Vem a primeira pergunta de Domingos Mascarenha. Qual é a massa certa para ser aplicada na parede? Massa PVA ou massa acrílica? Ó, aqui eu usei massa PVA, massa corrida normal. Não sei se vocês repararam, agora já até colocaram aqui, na verdade, o rodapé. Por quê? A massa do marmorado, ela não é acrílica. Depois ela vem a proteção junto com a cera. Então aqui não tem necessidade nenhuma de estar aplicando massa acrílica. Eu nunca usei massa acrílica em nenhum dos meus marmorados. Sempre massa corrida, ainda mais na parte interna. Agora tem mais uma aqui, ó. Michael e Brenda. Amigo, boa noite. Me tire uma dúvida. O marmorato serve? É garantido para se aplicar em bancadas de concreto, bancadas de pia, contato com água diariamente? Por favor, me tire essa dúvida já. Campeão, esse marmorato aqui, que eu estou usando, ele não é indicado para fazer esse tipo de trabalho. Ainda não trabalhei. Tem algumas marcas que estão fazendo cimento queimado, algumas coisas do tipo assim, que podem aplicar na área externa. Aí bem provável que esses aí podem. Mas esse aqui que eu uso aqui não pode. Dessa marca que eu estou usando aqui, não pode ser feita desse jeito. Edson Silva. As boinas quando dá polimento são descartadas ou utilizam novamente? Lógico, utilizam novamente. É só lavar ela. Lá no Instagram, quando eu for lavar uma, vocês vão lá no Instagram lá que eu vou mostrar eu lavando uma boina. Como que eu faço? Você dá para lavar e reaproveitar ela, ela fica novinha de novo. Apareceu mais uma aqui, ó. É, Jirley Duarte. Marmorato sem lixar fica bom? Dá brilho? Não dá. Eu vou até me mostrar aqui para vocês depois, no outro dia quando ele estiver seco. Como que vai estar a situação dele? Não dá. Não fica bacana. O marmorato, que é marmorato mesmo, você tem que fazer um procedimento, tem que dar uma lixada. Para ele realçar. Senão não aparecem realmente os desenhos dele. Então é isso aí, galera. Essas daí são algumas perguntas. Deixe a sua dúvida aí, que a minha intenção maior é ajudar você. Então, não vou ficar cortando muito esse vídeo. Esses vídeos sempre vão ser um pouco maiores, porque é praticamente uma videoaula, né? Mas por isso que eu peço para vocês deixarem um like aí. Um like bacana mesmo aí para estar dando aquela fortalecida e deixar os comentários aqui. Então, vamos começar aqui. Depois que apliquei esse fundo, a gente vai dar uma quebrada de lixo na parede novamente. Para depois a gente dar uma entrada com o marmorato. Então, vamos que vamos. Então, é uma lixa já bem velha. Essa aqui é uma lixinha bem velha. É só uma quebradinha. Só para tirar, se tiver alguma pedrinha. Alguma coisinha que ficou. Algum cisquinho. Uma lixadinha rapidinha. Tem que ser uma lixa bem velhinha mesmo, hein, gente? Aí, passa o palinho seco. O marmorato que eu estou usando aqui é uma da Gascar, viu? Nessa primeira mão, ainda você pode começar de baixo para cima. Não tem problema não do jeito que você começar. A primeira mão é a parte mais tranquila que tem. Só pega a espada e dá uma olhada, ó. Entendeu? Não precisa puxar com tanto. Acachorrado, hein? E aqui, aqui, é o mesmo esquema daquele outro vídeo. Vou deixar ela passar. E aqui, aqui, é o mesmo esquema daquele outro vídeo. E aí, aqui, é o mesmo esquema daquele outro vídeo. E aí, aqui, é o mesmo esquema daquele outro vídeo. E aí, aqui, é o mesmo esquema daquele vídeo. Aí, tá dada essa primeira demão Ela Agora vai secando lentamente Aqui, ó Eu não fiz porque o rodapé Fez hoje Entendeu? Aí eu dei essa mão Olha aí Uma mão um pouquinho mais encorpada Mas a de vocês Vai ficar assim também Fica show de bola Essa é a primeira demão Muito fácil, muito simples De se fazer Viu? Não tem um tanto Segredo assim não A primeira demão Agora já na segunda demão Você já começa Trabalhar com ele De uma outra forma Mas aí Isso aí vai ser lá no próximo vídeo Falou galera Um forte abraço Deixe a sua dúvida Deixe o seu comentário O vídeo vai ser um pouquinho grande Mas Vai compensar muito Vai ajudar muito vocês aí Porque eu fiz um passo a passo Quando eu comecei o canal Então Eu não tinha muita noção Não tinha uma câmera boa Não tinha nada disso Hoje graças a Deus Deus me ajudou Eu tenho uma câmera aí Que dá pra fazer um vídeo bacana Pra vocês Então Agora eu resolvi Fazer um passo a passo aqui Que a parede é pequenininha E fica bacana Falou galera Um forte abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo